Eu sei que eu falei pros meninos que eu ia esquecer aquele portal que era coisa da minha cabeça Mas, sei lá, eu ainda tô encacucado com alguma coisa Aquilo não é normal Tá, eu vou esquecer isso pelo menos por hoje Eu preciso ir lá comer que eu tô morrendo de fome Tá, vamos lá, vou encontrar com os meninos Ai, cara, eu tô morrendo de fome, eu não sei vocês dois não, mas, cara... Acho que eu vou comer uns dois lanches hoje Eu tô de dieta Você tá de dieta aqui? Eu duvido você tá de dieta Tá, tudo bem, deixa eu pegar aqui a minha mão dele Vai ser o lanche na frente dele que eu posso pegar Peguei, tá, tudo bem Tá, ô moço, eu quero um hambúrguer e uma coca, beleza? Tá, valeu, obrigado Ai, caraca, velho Eu quero hot dog Hot dog? Tem cachorro quente? Eu quero hambúrguer que eu sou fitness hoje Tem cachorro quente, caraca Vamos parar de gente pra comer Tá, vamos lá, vamos lá, gente, caraca Esse hambúrguer aqui tá com uma cara muito boa Deixa eu vir pra cá Tá, onde que a gente pode sentar? Tem um lugar que tá... Ah, tem ali na mesa do meio Acho que tá mais vagozinho pra gente sentar Espera, gente Ah, relaxa O negócio aqui é pesado, tá? Tudo bem, vamos aqui Ah, vocês dois pegaram o cachorro quente, então Beleza, eu vou comer aqui O cara é surdo Beleza, tá Vou ter que comer cachorro quente O velho é surdo O velho é surdo? Como assim? Pedi um hamburgão, que eu tô de dieta, né? Ai, dois hot dog É verdade, né? Relaxa, dá pra mim que eu como Tá, tudo bem Ai, eu vou aproveitar o meu mundo O que é... O que é... Oi... O que aconteceu? Seu nome é Pedro, né? É... É... Eu tô aqui nessa... Nesse mesmo lugar, sabe? Tem todo ano E eu queria te convidar pra você vir Vai ser legal Pera, você tá me convidando pra vir pra festa hoje no refeitório? Sim Ah... Tem um monte de gente Vai ser divertido, você não acha? É... Sim Claro, claro que eu venho Tá... É... Como que eu tenho que ter bilhete, convite, alguma coisa assim? Tem aqui, ó Vou dar pra você aqui o papel Tá, valeu Obrigado Tá... Então é hoje à noite? Hoje à noite Tá, eu venho sim Então tá bom Eu vou estar te esperando, viu? Claro Ah, é... Foi mal É porque... Esse aqui é o Gui e esse aqui é o Alex Então eles são meus amigos E eles também queriam ir na festa Você acha que eu posso levar eles? Olha, poder até pode Mas não fala com ninguém não, viu? Ah, sim É porque é meio secreto, né? Eu fiquei sabendo É... Tá, tudo bem Eu vou estar sim hoje à noite Beleza, então Tá, tchau Quero lá Caraca Não ia falar pra ninguém não De vida O que que foi? Mojenta Não deu nem bilhete pra gente Cadê a bilhete? Não sei Caraca Não, mas vocês estão convidados também Ah, se esse vírus chama ela lá Se a gente não entrar Mas relaxa, Gui Eu tenho um convite Então é só falar que ela convidou a gente Ai, mas... Mas pelo menos estamos na festa O esforço do Pedro nem precisou, né? Ela veio Ela veio até o Pedro Será por quê? Ai, meu Deus Será por quê o quê? É porque ela tá convidando só algumas pessoas Eu gostei de um beijinho, né? Não, Alex É aquela coisa do cheiro do hambúrguer do Pedro, né? Ah, é Uma dada frica com um oranazinho ali do lado Ah, vocês são chatos, você sabia disso? Ela só nos convidou, eu sou um aluno Pode levar, pode levar também Ah, eu, hein? Gostei não Tá, tudo bem Mas vamos comer que agora eu tô morrendo de fome E, ó, vai ser hoje à noite E é aqui mesmo, no refeitório Ah, e vocês são lá que não sabiam o local E vai ser aqui no refeitório Nossa, eu acho que é o local O maior secreto Entra naquele portal lá É verdade, Alex Se vocês não querem saber Como que vocês nunca viram? É, porque é proibido vir no refeitório Esse horário É, mas é uma festa, não vai ter barulho? Sim, o dormitório é lá na China É lá do outro lado É, mas é meio estranho, assim Parar pra pensar nisso, né? Eu não sei Eu durmo pesado Tá, eu vou comer aqui agora Porque eu tô morrendo de fome Será que vai ter festa mesmo? Não tem nada Né, parece que não tem música e nem nada E parece que não tem ninguém também Vamos sentar pra ver Vai que, né? É, vamos dar uma olhada Ver se tem alguma coisa Mas não tem nada Parece que tá vazio Não tem nenhum barulho de música Será que ela tava fazendo uma, sei lá Uma trollagem com a gente? Só que faltava, velho Ai, mano, sério É da urgência que só Você é chato, sabia, né? Ela não fez nada com você Não, eu fiquei chateado Porque ela Ai, ai, pode levar Só não conta pra ninguém Não é, ela falou pra não contar pra ninguém Todo mundo da escola Entendeu? Pra não ficar lotado Ah, porque nem amigo Não, pra não ficar super lotado Não, a gente Vamos Ok, vamos Você ficou triste? Que relaxa, relaxa Tá, tudo bem Vamos embora, gente Vamos ver pelo menos Se tem alguma coisa aqui Que o Alex falou Tá, mas não tem nem cozinha Não tem ninguém Não tem nenhum aluno Uou Caraca A festa não surgiu do nada Gente Eu não sabia disso aqui, não Que doido É, por que você não escutou Ano passado a festa? Ah Será que é por causa disso? Tava, sei lá Uma ilusão, né? Meio estranho Que da hora Eu não sabia Que doido Cara, a festa ficou irata Cheia de luzes Tem uma musicona E tá cheia de alunos até Ah, tem comida aqui Tem bastante, né? Ah, comida tem, né? Tá todo mundo dançando Somos exclusivos Você é exclusivo? Não, somos Ah, hum Ah, ainda bem, né? Porque é Ah, Pedrão O quê? Ah, é verdade A sua namoradinha, né? Alguma coisa assim Tá ali sozinha Mas já falou com ela, já? Então tem que falar Ai, meu Deus do céu Tá, vamos aproveitar Vamos curtir a festa Vamos ver o que tem por aí Pra gente fazer Ah Oi, Pips Vocês vieram? Ah, sim A gente veio Lógico, a gente não podia faltar Ah, e... Foi bom ter vocês aqui Mas eu quero pedir desculpa Pra esse garoto aqui Sobre o jeito que eu falei com ele É que eu não podia deixar Ninguém saber da festa Porque se o diretor souber Ele me mata, entendeu? Tranquilo Ele tava chateado Ah, você não tava chateado? Não Eu não tava chateado, não Relaxa, Pips Ah, então tudo bem Eu só vou ali conversar com os amigos Depois a gente se fala Tá, valeu Virei padrinho Pô casar, pô casar Tá louco? Pô casar, vontade É, a gente é só amigo Pode ser? Caraca, gente Mas olha essa festona Velho, ficou muito doido Eu vou aproveitar tudo Tá Ah, será que tem um... Aproveitar Você vai aproveitar A chance que você tem, né? A chance? É Ela te convidou pra festa Ela tá toda arrumada Te recebeu Pediu desculpa pra mim Uma fase importante Você vai fazer o quê? Vai lá falar com ela Eu... Falar com ela? Sozinho Sem nós experimenter Porque ela não aguenta minhas piadas Então você tem que ir sozinha Ai, cara É sério? Falar com ela? Enquanto isso eu tenho coragem pra falar com ela Tá, mas o que eu vou falar com ela? Chega... Oi, tudo bem? E aí, gostou do beijo? Pergunta o qual foi o Dila Tá doido? Ah, puxa o assunto da escada Porque se ela não fosse jogando Ela ia ficar bravo, entendeu? Puxar o assunto da escada Confia, confia Mas ela gostou mesmo do beijo, ó Opa, do beijo Ale, você também é muito bom assim, né? Pra se cortar Aquele escorregão lá Como é que foi? Ai, meu Deus, cara Vocês são doidos Tá, então... Aí, anda Mas o que eu ganho com isso, gente? Vai dar meia noite já Você ainda não foi, meu filho Vai dormir ali Vai acabar a festa Você tá aqui ainda Vai acabar a festa de chegar, gente Eu acho que a noite toda Aí você vai espiando Aham, vai Tá, eu vou tentar falar sobre Ela ter me convidado Escada É, pode começar assim Mas chega no assunto da escada Porque é a parte principal do beijo, entendeu? Mas, Guilherme, você nem falou com aquela menina lá também Você fica doente Eu já falei Daqui a pouco a galera é buguila, rapidinho É verdade, né? Ai, caraca Tá bom Eu vou... Eu vou lá falar Quer que ela é você no colo lá? Não, não Eu vou falar Relaxa Só tô tomando uma coragem Que um... Hum... Eu treinassei cinco segundos lá Papum Tá bom, tá bom Ah, eu ia gritar já Não, tá louco? É lá Eu treinassei Eu prefiro falar do que você falar Festa muito boa, né? Ainda bem que tá com musa É Ah, vai Tudo bem Caraca Tá Se não for, eles vão falar Tá Oi, Pimps Oi, Pedro É... Então... A gente pode conversar? Claro Tá É... Então É o seguinte É... Não, eu vim agradecer por você ter Convidado É... Me convidado e convidado meus amigos pra festa Ah... Vocês são parte da escola, né? Foi... Normal te convidar É... Porque, tipo, tem poucas pessoas e tal E dentro do mundo Você convidou a gente E tal Então eu vim agradecer e também Vim perguntar uma coisa Que coisa? Ah... Sobre aquele dia na escada Ah... É... Que aconteceu aquilo Você se machucou? Você tá bem mesmo? Não Eu tô ótima Ah... Você não falou pra ninguém, né? É... Na verdade, falar eu não falei pra ninguém Mas um monte de gente viu, né? Hum... Então... Tá, mas... Tudo bem, relava Eu só queria... Meio... Perguntar se você tava bem E tudo mais Ah... E também... Ai, cara Tá... Caraca Essa... Essa música é muito da hora É... Tá... Ai, caraca Eu tenho que perguntar Eu gosto dessa música Ah, eu também Tá... Deixa eu te fazer uma pergunta também Que eu fiquei em dúvida É porque quando a gente entrou aqui A gente meio que apareceu Num portal, sei lá A gente atravessou uma parede invisível É... Como vocês fizeram isso? É uma longa história Mas tá vendo esse cara de loirinho aqui atrás de mim? Ah, sim, tô Então ele... É um amigo meu E meio que ele tem uns poderes Que isolam o som e cria ilusões, sabe? Ah, ele isolam o som? Aí meio que lá fora Parece que aqui dentro tá vazio Mas na verdade não tá É, realmente Eu cheguei aqui na festa e... Eu percebi que não tinha nada Eu achei que tava até, sei lá Uma trollagem, alguma coisa assim É, pro diretor não desconfiar Caraca Por isso eu falei pra você Não falar pra ninguém, entendeu? Ah, tá É, porque meus amigos já comentaram Que tinha essa festa todo ano Na verdade eles chegaram ano passado, né? Então ele falou que tinha essa festa Só que ele nunca sabia onde era Um local secreto E agora tá explicado Que lindo Porque a gente convida mais as pessoas mais próximas E eu não era muito próxima Dos seus amigos Ah, sim Claro, a gente se conhece Eu conheci eles também esse ano Mas... Tudo bem Caraca, tá Caraca, é... Tá, eu vou perguntar logo de uma vez É, tá tranquilo essa música Você quer ir dançar? Ah, se você quiser eu quero O Pedro precisa de um porrãozinho Deixa eles Deixa rolar O Pedro não vai saber o que fazer Eu acho que eu vou dar uma ajudadinha O que você vai fazer? Você vai ver É, Pimps Você quer dançar essa música lenta comigo? Ah, quero sim Gente, o diretor tá vindo Vamos embora rápido Acho melhor a gente sair daqui agora Vamos logo, gente Caraca É, tchau, Pimps Caraca, vambora, vambora, vambora Verrou, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Vai, entra, entra, entra Vai, vai, vai Entra aqui, entra aqui Quebrou a ferrada Caraca Caraca, vai, vem, vem Entra aí Beleza, boa Fecha isso aqui Ainda bem que o diretor não pegou a gente Será que... O quê? Tá doido? Sai daí Que vem pra cá Caraca Caraca É, parece que todo mundo saiu de lá E o diretor já foi Caraca, quase que ele pegou a gente Uh, beleza Ai, vamos contar os detalhes Agora, você pode falar o que aconteceu lá direito Os detalhes? Aham É, não aconteceu nada não A gente só dançou Ah, só dançou Aí a música romântica o beijo E você não quer contar Caraca, beijo Vocês viram? Não É que, nossa, Pedrão Você não sabe Eu nasci com dois olhos, sabe Aí eu vejo Ah, mas você tava na festa Com a menina que você gosta também Ué, nem por isso eu tava disponibilando Tá É porque a gente tava dançando E do nada Quando a gente tava dançando Começou a tocar uma música romântica Foi coincidência, né Alex? Foi coincidência, né? Coincidência Ah, então Gente, eu acabei de conhecer ela Hum O que que tem? Acabou de conhecer ela Concei de você Conheceu na escada Que eu não me lembro Tá, tudo bem Mas e aí A festa nova da hora Pelo menos Pena que a gente não pode aproveitar esse ano Cara, professor O diretor deve estar já suspeito Já dá pra nós sair de casalzinho O quê? De casalzinho? É, eu saí que eu consegui E você sai com a Pimps O Galego tá te dando arrumar É, eu vou acompanhando É Claudineia? É Cleodis É Cleodis Quem? Tá, e o nome da sua namorada lá Namorada, né? É Jennifer Jennifer? Hum O nome dele é Guzinho O nome dele é Jennifer É o seguinte Gui Hum Sem negócio de casalzinho ainda A gente só deu um beijo Relaxa Relaxa Tá planejado Tá tudo planejado já? Gui, eu não gosto do seu planejamento Assim Ué, porque quem sabe Do nada ele tem um encontro Assim e você nem fica sabendo Hum É, Alex Me ajuda, tá? Acho que você é a mim Não Não Você me ajuda Ah, eu tenho que tomar banho Você acredita? Nossa, gente Eu tenho que tomar banho Até mais Ele não tomou banho Antes de ir pra festa? Ah, meu filho Esse aí é fujão Fujão Tá, Gui Não planeja nada, por favor Cueca? Sei lá Você tem que lavar, né? Ah, não Não tem nenhuma cueca aqui Você vai dormir Assim? Ah, problema Não tem Ah, eu também vou dormir Eu tomei banho Pra festa Eu também E a gente só ficou lá Sei lá Cinco minutos? Quinze É porque o bicho durou cinco Não precisa falar pra ninguém não, tá? Deixa eu ver se deu problema Se deu problema o quê? Tá me mexendo Não, não abre nenhum, não abre nenhum Ele tá ali fora Ai, que susto Tá, tudo bem? Vambora? Vou dormir, gente Eu vou descansar aqui agora Pelo menos Eu já consegui o que vocês queriam também, né? Não que eu também não queria Hum Já pelo menos assumiu Ah, ela é bonita, né, gente? Vou omitir Tchau Tchau